HADOKEN PUNTA Alô? me... Tá fodido meu parceiro Que que isso daqui, tipo um boss, velho? Nossa, ele dá chutão ainda Ele dá chutão, ele é o monstrão Nossa, mano Você não é tão bom assim, é um fracassado E o monstrão maroto Fala aí meus queridos amigos aqui do canal, tudo bem com vocês, eu sou Jolim Sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Enchroded E na última gameplay, a gente fez o início aí, expliquei um pouco sobre o game Na gameplay de hoje, vamos dar aí continuidade com a nossa história Pra que a gente possa progredir aí no game E desbravar este universo do Senhor dos Anéis misturado com Zelda, Elder Ring E sei lá eu mais quem Tudo bem A gente libertou aqui o ferreiro E aí, a gente vai ter que fazer, se eu não me engano, uma chopana pro ferreiro Pra ele ficar dentro da chopana, né Então, a gente vai ter que, primeiramente, deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou fazer aqui do lado, uma espécie de base Deixa eu pegar aqui o martelo de construção Tab, out E vamos pegar aqui as de 4x4 A gente tá sem material, né A gente tem que pegar os locos Deixa eu ver aqui o negócio Abrir Nossa, tem 919 aqui Tá, vamos lá De novo, tab Esse aqui é fundação, né Tá, beleza Vou fazer a fundação aqui então Que vai ser um anexo da nossa casa Quer dizer que acabou Caraca A gente não tinha mais Mas quantos que vai daquele ali pra fazer? Deixa eu ver aqui 7 Não é Out 5 Tab Nossa, vai bastante, hein Tá Deixa eu ver aqui Acho que a gente tem mais madeira Pra gente fazer mais aqui Tem 88 Deixa eu ver aqui É... Martelo de construção Não tem que ser na mesa Bloco de madeira bruta Fazer vários aqui Aí Agora vamos lá Aí, parça Deixa eu vir aqui Não Eu sempre me esqueço aqui Que eu não tô muito acostumado com os comandos O cara acaba ficando meio perdido Vou botar 12 janelas aqui Aí Topzeira Acho que escada não precisa botar, né Bom Aqui, ó Aí Aqui até vou fazer a mesma coisa aqui Deu boa Se eu não me engano Eu tava com um ferreiro no inventário Não tava? Botei ele dentro de um armário, então Botei ele dentro de um armário Aqui, ó Vem aqui no 8 Deixar ele aqui dentro Aí, ó Tá, a gente vai precisar fazer, então A forja A gente precisa fazer prego A gente precisa fazer várias coisinhas, né Pra gente poder liberar as outras coisas Primeiro a gente precisa fazer a forja Então Pra gente fazer a forja Já deixa eu fixar aqui Aí Falta carvão e sucata Vamos lá E a propósito Já que a gente ainda tem Uns blocos aqui Vamos lá Parede Aqui Até que daria, né Pra Fazer o seguinte Já que a gente botou esse anexo aqui Vamos fechar aqui, então Pera aí É, eu ainda tô meio perdido, galera Nas construções aqui do jogo Porque o cara fica trocando de jogo Toda hora O cara acaba se perdendo mesmo Faz parte Aí Eu botei essa aqui no lugar errado Ah, e já descobri como que faz pra remover, ó Aí Fechou todas Agora A gente só precisa depois fechar aqui, né Botar o telhadinho Onde é que tá Telhados 4M Bom, aparentemente Falta sustentação Telhado plano Telhado assim Telhado assado Ah, tá faltando material Por isso que não tá dando Tá Depois a gente põe o telhado Vamos focar em Farmar esses itens aí Que a gente precisa Pra gente poder Livros antigos Ah, de sucata A gente tem Seis, né De dez Deixa eu ver aqui Osso Pedaço de pelagem Eu vou passar esses negócios Tudo pra lá Flash a gente tem Algumas ainda Sucata Tem espaço aqui Eu achei legal No jogo Que ele mostra ali no baú O que você tem dentro, né Isso é interessante Isso aqui Deixa eu passar pra lá Isso aqui eu vou passar pra lá Eu vou ficar com essa aqui Isso aqui eu vou passar pra lá também Os fogumelos sobem aqui pra cima O arpéu fica ali Ih, cadê a nossa picareta? Não tem picareta aqui? Não deve tá aqui Tá aqui Aí Tamo com as armas Tudo que a gente precisa Vambora Aí Já vão me pegando os galhos Olha o lobo ali Ó Vegetando Sai vagabundo Aí Será que dá pra botar em primeira pessoa? Não Só com a câmera mais perto mesmo Ô louco Coletamos ossos Coletamos ossos Corda Água Madeiras Tem um bagulho atirando em mim Ou foi impressão minha O que é aquilo ali? Não quebra? Não Se quebrasse Já tava Quebrado Deixa eu Aqui ó Sucata Consegui uma sucata Ó Já rendeu Tem uma frecha aqui também Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu passar essas coisas aqui Ó A tocha Como é algo que Eu não vou usar muito Acho que até o arpéu Dá pra deixar ele aqui Ó No último Porque o arpéu Ele é um bagulho Que a gente usa meio que automático Né E esse martelo de construção Nem precisava ter trazido Mas beleza Deixa eu passar essas granadinhas Aqui pra dentro do inventário Dá pra pegar tudo Né Véi Aí Nossa Vem até sucata daqui Mano Sucata Cordas Como é que é o negócio? Você pode atravessar o abismo Usando o arpéu Atente-se para Encontrar esses lugares Lá tem um tchol Eu acho Ó Tem umas armadilhas aqui Ó Mas peraí Deixa eu usar a minha Será que quebra? Quebra Só demora um pouquinho Mas quebra Ó Bem-vindo tchol Ali Não vem? Dá até pra dormir aqui Rapaz Toma na testa Chinelo Aí ó Deu sucata Para nós Sucata Nós já Já pegamos O que precisava Agora Agora não precisa mais Crie uma clava Com espetos Ou uma espada Precária Tá Nós já vamos fazer A nossa espada Precárias Na estrada Uma outra coisa Que eu quero testar Lá na nossa base É cavucar Nossa E esse vermelhão Com escuridão De repente O que que é isso? Vagalume Luminária de vagalumes Em bancada Interessante Será que é algo Que a gente pode Carregar com a gente? Pela de animais Pegando as pedras Aqui Pegando os vagalumes Pegando os vagalumes Aqui O que que é isso aqui? Mais um outro bicho Outra Ó Toma Vai pra terra Dos pés Junto Chinelo Coletar uns Vagafume Ó Tem um bagulho Aqui Quatro Pegar esses bagulhos De mortalha Que depois Serve com alguma coisa É líquido Da mortalhas Ó E tem bastante Aqui pra nós Coletar O que que é isso aqui? Ó Lá Tem uns bichos Lá Madeira Da mortalha Aí ó Era isso aí Que eu queria pegar Ó Não tinha conseguido Ainda Tá Aqui nós já Liberemos Parece que tem um Um caminho Aqui Seis O que que é aquilo lá? Esta estrada Está bloqueada É necessário Usar um arpé Para atravessar Hum Interessante O arpé Nós tem Quero saber Se tem como Invadir A bagaça Aqui Não Não vou pegar Tem uns bichinhos Morridos Aqui Será que se bater Nisso aqui A gente pega uma sucata? Ó Aqui quebrou Pega uma sucata Também Não Acho que aqui Não Tem uma bandeira Aqui Duncio Ó Olha lá Ó Ó Aí rapaz Poder dos Feiticeiros Não chega até lá O meu feitiço Feitiço Não chega longe Eu acho que eu vou voltar Para a base A gente já tem Mais sucata Bom Se bem que a gente Precisava de mais Né Vem Expecto Patrono Fique do Simpra Vai 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 Dá a espadada No ar Aí Chinelão Aqui tem um bagulho Para nós pegar Uma sucata Ali Ó Aí Pegamos mais arma Deixa eu pegar O meu esquema Aqui Aí Não quebra Rapaz Aí Quebrou Pegar mais Caraca Mano Que susto Vé Tá maluco Rapaz O bagulho Me puxou Ali Pareceu Aí Eu quero É a sucata Ó Rendeu Rendeu Escolamos Bastante Até Subir Aqui Na torrezinha Do tio Aqui Sucata Aí Eu acho que isso é um sinal Dizendo que eu devo voltar Para casa Que não é para me avançar Para cá Então Eu vou só Pegar os bagulho Aqui E vou puxar A barca Falta pegar a pedra Tem uma escadinha Aqui Vai ser legal Depois que a gente Fizer o planador O planador Dá para o cara Voar bem louco Por aí O tchau Tá cansadão Será que o maluco Que estava aqui Já voltou Acho que não deve ter Spawnado ainda Não Mas a gente Tinha deixado Uma armadilha Ali Ficar esperto Já não existe Mais Aí Precisamos Aumentar A nossa Estamina O marra Possível Hoje de noite Ó Atravessei O bagulho Não tem como Voltar Não Meio arriscado Mas tem Ó Tamo com 26 sucata Vou pegar a picareta Aqui Altas pedrinhas Vou pegar mais Pedarás 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 Daqui a pouco Já dá para fazer A base De pedra Já Eu não sei Se tem como Substituir Mas eu sei Que dá para fazer Ó O galo Tá cantando O sol nem nasceu Rapaz Tá aparecendo Os galos Aqui das Das bandas Quatro horas Da manhã Três horas Da manhã Duas horas Da manhã Galo cantando A minha varinha A minha varinha Ela acende Os bagulho Olha que legal Sem eu nem Fazer nada Minha varinha Ou é minha tocha Acho que é a minha tocha Ó Aí O que é que é um lá Que tá vermelho Fiquei curioso Agora para ver Caraca Mano Olha só Que lucro Isso aqui Tá vermelho Para lá Então tá né Catar mais uns galhos Aqui Bom Agora só nos falta O carvão E o carvão A gente só vai conseguir Se a gente fizer a fogueira Eu acho Livros Alcatrão Como que a gente consegue Carvão Agora eu fiquei curioso Porque aqui não é Telhado Ansinho Um ansinho feito Do mais simples materiais É uma ferramenta básica Usada para planar o solo Para as próximas construções Planador Ó A gente já consegue fazer o planador É só ter mais esqueminha Desse aqui Deixa eu largar Deixa eu ver aqui Esse aqui vamos largar para lá Esse aqui vai para lá também Esse aqui para lá Esse aqui para lá Esse aqui é pedra Vai para lá também Esse aqui é pano rasgado Corda Couro Terra Pelo seco Vamos ver aqui Cajado Varinha Clava Escudo de madeira É aqui que a gente faz o planador né Tá A gente precisa da pele de animal Dos espólios Vamos fazer o planador então Aí Agora sim Agora a gente pode sair a voar por aí Equipar Deixa eu mandar esse aqui para lá Deixa eu ver como é que funciona Ah Tá Vamos lá ferreiro O que nós vamos fazer aí parça Como que a gente faz carvão Ah aqui ó Estufa de carvão Beleza B É lesura Vamos pegar a madeira aqui então E a pedra né Pedra Deixa eu vir aqui Vamos ver que produzir Você tem o arroz Cadê Ah tá aqui Tá Deixa eu passar isso aqui para dentro Essa carne também Esse cogumelo também Aqui vem para cá Ah tá O máximo é 20 Tá Aqui então Number 6 Aí Dá para fazer mais um Deixa eu ver aqui Coloque itens do seu inventário aqui para deixá-los disponíveis para instalação Aqui pode acompanhar o processo de produção A instalação produzirá a receita selecionada Até não restarem ingredientes ou até o inventário da instalação ficar cheio Alterne entre receitas que você desbloqueou para a instalação aqui Tá Então para fazer carvão A gente precisa de terra E troncos E essa é a única receita que a gente tem no momento Então Deixa eu ver aqui A gente tem tronco né Pegar tudo Classificar É shift R Como é que faz para dividir cara Ah dividir Tá Falta terra né Terra tem um monte aqui Aqui ó Aí Selecionando a receita ele já vai ao tomate Mas eu acho que eu vou ter que botar um outro forno desse Aí ó E pensando bem É Eu vou pegar e vou aumentar isso aqui mano Deixa eu ver aqui peraí Out Chão Aí A gente precisa de mais O que estava ali fora até sumiu Desapareceu Acho que Onde é que estão os blocos de malha bruta Tá aqui Vou expandir aqui né Fica só um de De galpão Vai que a gente precise colocar um outro esquema desse Deixa eu pegar aqui o machado Vou pegar mais umas lenhas aqui E aí a gente expande ali Faz uns quadrados Tamanho dessa árvore aqui Ah um Só um cepo Só um cepo gigantão Esperar dar uma recarregada na estamina Tem que melhorar isso aí Aí ó Não rendeu muita madeira Deixa eu ver o que que acontece Se eu Um cepo de madeira Aí Essa árvore é grande Depois quando der pra fazer machado de metal Provavelmente isso aqui vai Ser dois palitos pra pegar né Olha ali Trocentos coelhos rapaz Deixa eu ver Acho que os blocos de madeira bruta a gente só consegue fazer aqui né É Mas já dá pra fazer de pedra também ó Deixa eu fazer um experimento Deixa eu ver se dá pra botar por cima Ou se tem que esperar Tem que destruir no caso né Deixa eu ver aqui é no set Tab Aí pra selecionar o material é ctrl E rola pra baixo Parede Aqui é de Anela Não tem que tirar Se não tirar não faz Se não tirar não faz Tá eu acho que assim tá de boa Ah vamos usar uns de pedra né Já que a gente fez aqui Deixa eu botar aqui janela Janela Acabou os material Danado Fizemos de madeira mesmo Ele fica bem com Somzão de caverna né Deixa eu ver Nós fizemos umas tochas de parede aqui Deixa eu ver aqui Porta não Porta não Lareira não Cadeira não Mesa Tem todo tipo de mesa Iluminação A gente quer essa né É Tocha de parede Precisa de pano rasgado e resina Pano rasgado E não temos resina Tem que pegar as árvores aqui pra fazer As árvores geralmente dropam uma resina né Não é sempre Mas dropa Cansou bicho véi Deixa eu ver Eu acho que Essas aqui ó Isso aqui é certo que dropa resina Ali ó As vermelhinhas que dropam a resina Essas aqui eu acho que também dropam se não me engano Não Não é dessa aqui Deixa eu ver se nós achamos mais Toma chinelão Quero só o osso Tem uns bisungos por ali Esse aqui não dropou resina Ah lá em cima tem umas ó Ah aqui tem umas que dropam a resina É bom que ela dropa uma resina e dropa uma madeirinha também né Só tem mais uma lá em cima Nossa Subiu parece o defrax Tá Deixa eu ver aqui Opa aqui nós vamos conseguir um drop de sucata hein Pano também Aí ó Essas carroças aqui eu não sei É bom que dropa um paninho rasgado também O que é que é aquilo ali Ah é uns alvos Coletar umas fraxas Tem mortalha aqui Aí Aí Nossa que a mochila é cheia velho Deixa eu ver se dá pra botar alguma coisa aqui Não dá Tá Não dá nada Vambora Bora pra base Eu só percebi uma coisa Que pra gente upar tá meio embaçado né E agora a gente não conseguiu upar nada né Vou ver aqui É iluminação né Mesas, camas Tem um ansinho Vareiras, mesas Cadeira, iluminação Fazer a tocha de parede Tá Só preciso Tirar um pouco do Das coisas que tá tomando conta do meu inventário E a gente já consegue fazer Tirar essa gazuca aqui Vagalumes Vagalumes eu vou usar pra botar dentro de casa Tem umas fibras aqui Eu vou ter que organizar também depois desses armários aqui Esses baús né, na verdade Pra eu não ficar Perdido Ok, iluminação Tocha de parede Vai dar pra fazer quatro Tá bom, melhor do que nada Aí ó Deixa eu puxar Cadê Esse aqui não precisa ficar na mão né Aqui Aí Deixa eu botar o outro aqui ó Aí Depois nós arrumamos melhor isso Quanto carvão a gente já tem? Trinta carvão Olha lá ferreiro Vamos botar aqui a forja então Produzimos uma forja Aí ó Conjunto de armadura de pelo Olha, dá pra nós fazer uma armadura já Armas de uma mão Clava de espinhos Uma espada Vamos fazer uns pregos aqui Eu vou fazer o seguinte Aqui dentro Tem que botar um baú né Ver onde é que eu faço o baú aqui É armazenamento Eu quero fazer o baú simprão Esse baú aqui Esse baú oferece mais espaço Ah, é É mais vantagem mesmo Fazer aqui então mais E aqui Folhas metálicas Fazer essa espada aqui ó Aí Acho que eu vou fazer aqui ó Um baú Vamos ver se a gente consegue fazer aqui Armazenamento Vamos fazer um baú desse aqui Beleza Aí ó Aí esse baú aqui Vou deixar ele aqui dentro Vou deixar ele aqui ó E eu vou usar ele pra guardar as armas E munição Vamos então Mover isso aqui Cajado Aqui embaixo vai ser tudo que for de munição É flecha de sucato Não sei o que Aqui tem outras armas também Essas armas assim Mais pesadas eu vou botar aqui Os cajados ali Depois eu vou ter que fazer Tô vendo que eu vou ter que fazer baú Pra cada coisa diferente Eu vou fazer uma espada pecária Dessa aqui Deixa eu ver se dá 16 de dano Esse aqui dá 14 É mas eu vou ficar com esse aqui no inventário Que ele é mais poderoso Tá e era isso né Tem a varinha Tem os outros panaui aqui Deixa eu pegar o cajado de invocação Que tá aqui também Cadê? Nem sei o que eu fiz aqui Tá tá aqui o cajado Aqui tem a outra clava né Então vamos lá Isso aqui eu vou passar pra cá E o cajado aqui Vai ficar aqui Como ele é uma arma específica né Tá Vale da brasa ainda pode ser salvo Onde assinza as abrasas Jovem Procure o poço de Elixir Com seu novo equipamento Destrua a raiz da nossa desgraça Acenda as profundezas E incendeia esse mal Estou contando com você Porca chama Novo local mapeado Então né A gente vai ter que fazer A armadura né Ah dá pra fazer As picaretas Tá Opa Dá pra fazer Dá pra fazer As armaduras mais fortes agora Só que a gente precisa De folhas metálicas E vai bastante Pele de animal Corda Isso aqui dá 7 de resistência física Essa aqui Tá 15 É o dobro praticamente Mas eu acho que por hora Vamos fazer dessa aqui Deixa eu fixar aqui Ah tá Tá Precisamos de mais corda Então Deixa eu ver aqui Corda Eu vou precisar das fibras né Tá aqui Corda Fiz bastante corda aqui Oi Eu já vou equipar Isso aqui Oi Vamos lá tio Fazer essa armadura Mais Simples aqui Aqui vai faltar Pele de animal Duas Deixa eu ver aqui Um negócio Pele de animal Nossa Tem bem certinho aqui Vamos equipar Esse aqui Esse aqui E esse aqui Aí ó Já estamos Melhorzinho já Não é a melhor Coisa do mundo Mas já vai nos dar um help Pra que gritar tio Você é loucão Tá de louca parça Tá É B E aí eu vou fazer o seguinte Essa aqui que tá aqui Que a gente tinha Eu vou deixar aqui no cantinho né Deixa eu ver aqui Tá Agora eu vou passar Essas esquemas pra lá Tinha que fazer um Deixa eu fazer um Bauzinho simples aqui Galhos e corda Galhos E corda Falando nisso Deixa eu fazer mais corda Aí Parece que o apocalipse Tá vindo Que loucura Tá Deixa eu fazer uns Armáriozinho aqui Da vez Vamos lá Cadê aqui Armazenamento Aqui Aí Já fiz uns três Aqui eu vou botar um Vou botar um Em cima do outro Dá Mas por enquanto Vou deixar aqui mesmo Aí Deixa eu botar um Aqui do lado E que aí Aqui eu boto Só os esquemas Que for pra cá Tipo Sei lá O que precisar Aqui O que mais vai ser usado Como Carvão Por exemplo Dá pra deixar aqui Tronco Pedra Tem mais um Armário ainda Se outro armário Eu vou usar pra guardar As coisas aqui mesmo Coisas aleatórias Pode ser comida Pode ser comida Aqui Deixa eu puxar Esse aqui pra cá Esse aqui E esse aqui É a roupinha completa E aqui Os blocos de preda Fibras Gravetos Tem mais fibra ali Deixa eu ver aqui O negócio Sete É Telhado Mas eu não tô com Um negócio ali Não tô Nossa O bagulho tem que tá aqui No inventário da mão Pra poder fazer Deixa eu ver aqui Tá Entre no poço de elixir Acho que vão tirar uma palha Opa Se despertou um aliado A chama está contente Procure mais sobreviventes Adormecidos Tem como aprimorar Não tem Tem como fortalecer Também não tem Precisa de mais itens aqui Mas tem como ir dormir Aí Topzera Tá Eu acredito Deixa eu só ver Fazer um teste aqui Primeiro Criar blocos De telhado Ah Tem que criar blocos De telhado Por isso que não tava dando Bloco de Mortalha Bloco de madeira Ah Tá aqui ó Esse aqui Precisa de tronco Alcatrão E esse aqui É só fibra vegetal Pra fazer Tem fibra aqui Tem só a meia dúzia Mas tem A gente tem que ir lá Naquele ponto Lá onde tá Marcado no mapa Pra gente poder Eu acredito Que a gente vai libertar Um outro guardião Provavelmente E eu achei estranho Deixa eu ver aqui Que a gente não consegue Upar né Tão fácil assim Por exemplo aqui A gente ainda não tem Coisa pra Eu nem sei como que faz Pra gente conseguir Até as Questão de curandeiro E sei que lá Ó Não tem nada aqui Vamos ver aqui Fazer uns blocos De telhado aqui Pra não meter um telhado Acho que provavelmente Isso aqui vai aqui né É É bem isso mesmo Caraca Que lucruz aqui Eu acho que aqui Tem que botar mais um desse né E aí lá É que aí eu acho que Teria que Subir mais Bom Vamos deixar isso Pra uma outra hora E vamos lá Ver qual é que é Desse Paranauê Aí Deixa eu passar Esse aqui pra lá também Esse aqui também Carrega o vigor Tá A gente tem algumas coisas Aqui que a gente pode usar Martel de construção Eu vou passar pra lá também Agora de iluminação Não tem nada Que a gente possa Deixa eu ver Proporciona conforto Que aumenta a duração Da vantagem de descanso É Esse aqui só dá pra ser colocado Na casa Não tem nada Que a gente possa carregar Com a gente ainda Então vamos lá né Onde é que é Aqui Procura de túmulos escondidos Não O ponto onde tá piscando É lá né Aí Tamo perto O bagulho é doido A 19 metros Já vou torar uma árvore né Aproveitar que eu tô aqui Nossa Só veio duas pilhazinhas de madeira Que miséria Ah tá aqui ó É Eu já ia dizer Poxa Uma baia da árvore Dessa Deu aquilo ali Eu acho que eu vou ter que pegar Uma arma mais forte Que só essa aqui Não vai rolar não Ah Deixei minhas flechas lá Que legal Nossa Os bagulho Meio cabuloso Aqui Osso de elixir Mas já não tem muito tempo Aqui não Tá fudido meu parceiro Brincou com a pessoa errada Nossa mano O cara me tacou um Sei lá o que foi Ele me tacou Cara Tem que sair daqui Véi Senão eu vou acabar morrendo Ah Eu ganhei um time a mais Nem sei como Nossa mano Caraca O bicho me deu dois talagaços O bicho me deu dois talagaços Ó Já tinha aqui um Ah Vagabundão Me tonteou Me tonteou Me tonteou Bom Mais forte já foi Ah Meu Deus Peraí Nossa Bem na hora Que eu usei a bandagem Aí Também tenho Um presentinho Toma Mano Achei pra vagabundo Mas é que aquele monstrão Grandão Dropou só aquilo ali Véi Calambeia Sabão Bloco de micélio O que que acontece Se eu cavucar aqui Ah Tem micélio Tá Esse bagulho azul É tal Micélio Então Tem que subir mais alto Ai Caraca Caraca Véi E agora Aí ó Tá A localização É aqui Localização Alcançada Qual é a missão Procurar o túmulo escondido Ah Será que eu tenho que descer Aqui nesse bagulho Mano É Pelo jeito Tem que descer Aqui mesmo Vamos descendo Tem um bagulhão Tem um bagulhão lá O que que é aquilo lá Olha lá Ó Me Tá fugindo meu parceiro O que que é isso aqui Tipo um boss Véi Nossa Ele dá chutão ainda Ele dá chutão Ele é o monstrão Nossa mano Você não é tão bom assim É um fracassado E o monstrão Maroto Caraca Véi Aquele lá É furioso Aquele lá Não vamos penar Pra enfrentar ele Cadê Onde é que ele tá Nossa mano Tamo com a estamina Totalmente zerada Véi Ai Aí Tá Já pegamos o time dele Vai que dá Vai que dá Ah Me tranquei no buraco Mano Vai se lascar Véi Mas não é difícil É só pegar o time dele Acho que eu vou fazer o seguinte Peraí Ah Eu vou tirar essas coisas aqui Pro inventário de cima Que a gente não vai usar agora né Chegar perto dele Nem pensar então Tem que ser só de longe E tem um problema Flecha Não conseguiremos fazer Porque não temos né Tá Então vai ter que ser Na varinha mesmo Então vou passar pra cá Esse aqui E aí vai ficar mais fácil Aparentemente Não tá parecendo Que vamos conseguir Talvez aqui ó Opa Bola de fogo Ó Aqui a gente conseguiu Dá pra fazer umas flechas Ah mas a gente precisa de galho Não é de Tá Dane-se O que foi que a gente pegou ali mesmo Mas a gente pegou um Que que é cura Canalizada Bola de fogo Nem sei como é que usa isso Mas tem umas flechas aqui ó Preparar Arco Arma de longo alcance Ah nos viu Ai Ui Sem munição Beleza Ele bugou Bugou Tá bugado Foi a lona Chinelão Nossa Morri pra mortalha Mano Matei o bicho Morri pra mortalha Aí não tem condição Uma coisa dessa Tá Em tese Agora já era né Não tem que matar o bicho de novo Não é mesmo Não é pra precisar né Com o machado de lenharia E Prospere Tá bom Aqui ó Machadão Três Ah Olha aí ó Agora sim Oh Que louco isso mano Muito louco isso Essas aqui Sprott Deixa eu pegar Deixa eu pegar esse aqui Pera aí Dá pra eliminar com tudo Praticamente Só que daí tem que saber né Qual é que é o Zerigidon E se você chegou até aqui Comenta aqui embaixo Jolim Feiticeiro E galera Conseguimos aí cumprir a primeira missão Matar o primeiro boss E destruir o primeiro Primeira raiz de mortalha Vamos partir então Para as próximas Agora a gente vai retornar Para a base né Próximo episódio aí Já vamos dar sequência Nas missões Espero que você tenha gostado Lembre-se de deixar aquele likezão Aí para fortalecer o canal Se inscreve aí Se você ainda não é inscrito Para acompanhar mais gameplays De Enxrouded E considere se tornar um membro Patrocinador A partir de 2,99 Eu vou estar deixando O primeiro episódio Aqui ao lado para você Um forte abraço Fique com Deus E fui Fique com Deus